O salão de artesanato paraibano poderá ser visitado até este final de semana aqui na capital. Deixa eu agora chamar a repórter Thaís Alencar que tem as informações pra gente. Boa noite, Thaís. Olá, muito boa noite, Aldo, e a todos que acompanham o TN. Olha, Aldo, nós estamos aqui diretamente do Salão do Artesanato Paraibano, viu? Salão esse que está na sua 31ª edição e já é uma ótima dica para quem não sabe o que fazer durante esse fim de semana, está passando pela capital Paraibana, está aqui passeando, ou já mora aqui e não conseguiu vir até o salão, vem porque tem até domingo pra fazer isso. O horário de visitação é a partir das 3 horas da tarde e segue até as 10 horas da noite. Nós estamos aqui em um espaço que é exatamente voltado para o tema do salão, que o tema desse ano é metal que vira arte. Aqui a gente consegue ver as obras, então, dos artesãos paraibanos, olha. Aqui a gente consegue ver um metal que balança, que tem movimento. São várias obras, várias esculturas realmente de metal e são 12 artistas no total que são homenageados esse ano aqui no Salão do Artesanato, mas lembrando que tem de um tudo aqui, viu? E a estimativa já no início do salão era de que conseguisse fazer um negócio de mais de um milhão de reais, viu? Porque aqui é uma oportunidade para que os artesãos mostrem o trabalho e também vendam suas obras, né? É o momento de fazer negócios realmente, então fica aí a dica para esse fim de semana. Aldo? Ok, Thaís.